Música Prepara a próxima luta, ídolo Gabriel, titã Os jogantes de aço, Eduardo Aguiar, Assis e Silva Música 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 Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma É essa mulher, cara A filha na perna, cadê? Cadê? Ela já sentiu o salão Ela já sentiu o salão Ela já sentiu o salão Bora, bora Boa, isso! Vamos lá! Vamos lá! Viva essa peça e segura a cabeça! Vamos lá! Cuidado com a outra mão de terra! Isso, menina! Jura pra nada! Jura pra nada! Isso! Respira! 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 Diga! Fala! A mesma coisa! Vamos pra cima! Põe uma movilha a Põe uma movilha ação! Põe essa mão esquerda pra cima! A mão esquerda pra cima! Abaixa de novo! Abaixa essa cabeça! justa um queixo pra mano Vambora! Vambora! Esperta ela! Esperta ela! Esperta ela! Vamos cuidar! Cuidado! Neste bom barro! Vambora! Vamos lá! Põe essa mão pra cima, põe a mão pra cima! Boa! Boa! Aí! Boa! 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 É sua, cara. Mais uma passada. Luz! A esquerda tá assim. Bota a perna dessa perna. Ela tá parada. Põe a esquerda pra baixo. Fez pra baixo. Luz! Isso! Aí, ó. Não abaixa. Cega a cação. Cega a cação. Vamos fechar. Bora! Vamos conversar. Põe a sua mão pra cima. Põe a sua mão. Espera! Respira! De novo! Respira! Ela tá na pertença, bora! Vamos! Vamos limpo, bora! Vamos limpo! Vamos limpo! Tá aberto, ó! Tá aberto, ó! Tá aberto! Corana, a movimentação, coloca a bomba em cima dela! Ela não tava entrando! Segura a cabeça! Segura a cabeça! Abaixa e acessou! Movimenta! Abaixa e acessou! Não pendula! Movimenta esse tronco, Ana Cana! Isso! Vambora! Coloca a gente direta! O que a gente acabou de fazer? Põe essa mão pra cima! Vamos limpo! Ela tá te esperando! Vamos limpo! Vambora! Vamos limpo! Vai! 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 Vamos limpo! Vamos limpo! A gente ali! Não se espira! Vambora! Mica de cura! Vambora! Vamos limpo! E a parada! Movimenta! Ela não tá medindo nada! Põe essa mão pra cima! Põe essa mão pra cima Entra e sai Entra e sai Coloca no fígado dela essa mão Vamos Vamos na cara Explode agora Explode Boa garota A mão esquerda pra cima Não quer gente, por favor Bora ali Não aceita Olha a mão esquerda Vamos pra cima Isso Isso Eu quero que sobe Vamos Aí ó Põe 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 Agora a sua vez Agora a sua vez Vamos Vamos Agora vai Agora vai Agora vai Vamos Vamos! 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 Usa jab, Ana Prada! Vamos embora! Jab rápido! Não, Bruninha! Não, Bruninha! Não, Bruninha! Isso! 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 Você é arcaço! Isso! 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 Você é arcaço! Você é arcaço! Tem porra! Tem porra! Tem porra! Tem porra! Tem porra! Tem porra! Vai pra cima dela! 10 segundos! Vai pra cima dela! 10 segundos, Ana Cláfrica! Com erraram a Codecnia! Com erraram a Codecnia! Cáadas já todas prazeras! Não tem porra! Que garota! Cai na data! Cola! Com errada! Boa! Muito bem! Tudo! Não está rápido! mais para trás vitória do corner azul mais para trás